Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Ontem eu pedi 15 mil likes, né, mas parece que vocês não querem que a série continue, galera, eu não sei. Eu não sei se ela vai continuar, meu, porque, sei lá, vocês estão deixando o like, galerinha, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo pegar 13 mil likes, a série continua, e se ela pegar 15, eu faço um vídeo de meia hora pra vocês, pode ser? Mas, meu, tem que deixar o like, então eu não sei se vocês querem que ela continue, tá ligado? Sei lá, mas eu acho que vocês não tão curtindo, e eu paro a série do lado e vocês tão curtindo, entendeu? Então, meu, se você tá curtindo, deixa um comentário, deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga, sabe? Não custa nada, sabe? Não custa nada. E me anima cada vez mais a trazer episódios de Saruto, de Boruto, e também hoje saiu a série do Minecraft Guerra, galera. Saiu acho que umas 6 e pouco da tarde. Então passa aí no canal e confere a série, porque tá muito legal mesmo, beleza? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e fiquem ligados nos vídeos, beleza? Então, é isso aí, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem com o vídeo agora, me seguem lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, essa minha missão de ter ido atrás do Kawaki não deu muito certo, né? Mas pelo menos eu descobri aquela coisa dele, como eu vou conseguir derrotar ele, mas tá. Deixa eu voltar pra vila agora aqui. Ai, meu Deus do céu, é tão triste pensar que eu tô sozinho nessa vila. Tipo, sei lá, só eu fiquei aqui depois que tudo começou. Mas isso não importa agora, tá? Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá que eu tô precisando da lata descansada. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ir mais rápido. Tio Sasuke tá na vila? Tio Sasuke? Coruto! Oi! Tudo bom? Tudo, e você, o que você tá fazendo aqui na vila? Ah, eu tava vendo os cortes finais aqui pra ver se tava tudo bem mesmo. Como assim? Porque a gente tava reconstruindo, ele não falta uma casa ainda pra reconstruir. Ah, meu Deus! Você não percebeu ainda? Eu não tinha percebido isso, olha isso, olha a vila! Aham, isso mesmo. Mas como assim? Eu saí faz uns três dias só, Tio Sasuke, pra fazer a minha missão? A gente convocou vários ninjas pra gente reconstruir. Mas por quê? Da madeira, da areia, da pedra. Mas por quê? Pra gente ter tudo de novo. Agora a gente vai conseguir ganhar desse Kawaki. Mas a gente tá em guerra ainda, Tio Sasuke, por que que fizeram tudo isso? Não importa! Olha só, agora uma coisa. Aham? Boruto. Eu vou tentar te contar isso. Não fica bravo, hein? Ah, meu Deus do céu. É notícia ruim? Não é ruim, macho. Ó, com a vila recuperada. Ah, tô indo embora. Tô indo embora. Não, não, volta aqui, volta aqui. É sobre a Sarada. O que aconteceu com ela? Ela tá bem lá? Tá bem? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Sim, sim, calma. Ó, com a vila recuperada, a Sarada te deu poucos dias pro casamento. Quê? Ela te deu poucos dias pra você arrumar o casamento. Mas, Tio Sasuke, a gente tá em guerra. Você tem noção que o Kawaki pode estar aqui a qualquer momento? Ela disse que não importa se ela morrer, todo mundo morrer, ela quer casar contigo. E é bom você acelerar. Ah, não, não, calma, calma. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês recuperaram a vila, todo mundo recuperou a vila bonitinho e tal. Aí, agora que a gente tem a chance de derrotar o Kawaki, ela quer se casar? Ela quer se casar com você. Ai, meu Deus. Por que você não falou nada? Eu falei, mas daí... Ai, falou, você já tinha falado. Ai, eu vou avisar o Boruto. Mas eu falei pra ela que a gente tava... Ela não escutou eu, você sabe como é que ela... Daí ela começou a bater em mim, ela ativou o Suzano dela, destruiu a casa, tive que reconstruir de novo. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Se depois eu vou ver certinho. Mas, meu Deus, ela podia entender que a gente tá em guerra, né? Eu também falei pra ela. Você acha que eu não falei também pra ela? Ai, mas... Então, o que o meu pai falou é verdade. As pessoas da vila ficaram muito felizes que eu fiquei aqui sozinho na vila, tio Sasuke? Sim. É por isso que eles construíram novamente a vila? Uhum. Ai, meu Deus, eles não querem que eu seja em Hokage daqui a um tempo. E eles te deram um vale também, tá? Que vale? Bom, você vai poder comer por um mês de graça lá no Tio do Lame, tá? Nossa, sério, eu vou comer lá agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, calma, calma, calma. Por que calma? Tem mais uma coisa. O quê? O que você descobriu? Ai, meu Deus do céu. Sendo que eu... Ai, tá. Sabe que eu fui numa missão atrás do Kawaki sozinho, né? Uhum. Tá, eu descobri uma coisa que eu acho que vai ser meio que um choque pra você. Hum... O quê? Bom, você acha que eu consigo... Alguém consegue me matar, digamos assim? Eu não sei, nunca vi você morrer, né, então... É, não, mas você acha que algum ninja conseguiria me matar? Eu acho que sim. Algum ninja? Eu acho que talvez sim, algum ninja não, tipo, mas um ser muito forte, sim. Ai, tio Sasuke, não. Como o Kawaki também não consegue ser mortão fácil... É, então quer dizer que você não morre... Ah, então quer dizer que você é muito forte mesmo, então. Pra mim morrer teria que ser algo muito forte, igual com o Kawaki, ele tem a mesma marca que eu. Porém, ele não domina o modo vermelho dele 100% igual eu. Entendi, entendi. Então o que eu descobri, tio Sasuke? Hum... Que eu tava lá meio que como um ninja espião na base deles, e eu descobri que a única coisa que realmente tem medo não é morrer. Hum... É ser selado. Ele tem medo de ser selado? Eu ouvi uma conversa dele com alguns etos, falando que eles tinham que descobrir um método de selamento, caso ele fosse selado. Porque ele tem medo disso, de ser selado. Entendi. Então é isso. Só que eu não sou um bom ninja de selamento, então eu não conheço quase nenhum tipo de selamento. Hum... Eu conheço. É, eu sei. Você quase me... Você selou a cura em mim quando eu era pequeno. Você quer ver? O quê? Ó, presta atenção. Pera aí. Pera um pouco. Só um pouquinho. Eu tenho que concentrar a chaca. Calma. Ai, meu Deus. Calma, Bruno. Calma, Bruno. Pera. Só mais um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Isso é muito ruim. Chubacotensei. Que tipo? Jujutsu. É isso. Gostou? Meu Deus. E isso vai prender o Kawaki? Isso sim. Mas algumas pedras só vai prender o Kawaki? Lógico que não. Isso aqui foi usado pra selar a caguia. Quê? E até as bestas de caudas. Quê? Calma. Fala certinho isso. Ó, você não percebeu que isso aqui tá flutuando? Sim, eu percebi. Mas isso vai selar o Kawaki realmente? Sim. Calma. Lógico que eu não vou fazer um fraquinho desse jeito, né? Calma. Quando vocês selaram a caguia, foi com esse junto de selamento? Isso mesmo. Isso daí já foi usado pra selar as bestas de caudas também? Sim. Eu posso fazer maior se eu quiser, tá vendo? Meu Deus e... Meu Deus. Então se selou a caguia que é meio que a dona do chakra, que criou o chakra, selar o Kawaki não vai ser nada. Só que só quem tem habilidade do Rinnegan consegue fazer isso. Então só eu vou poder fazer isso. Entendeu? Meu Deus, tio Sasuke. Você é o único com o Rinnegan hoje em dia, você sabe, né? Sim, isso mesmo. Então você não pode morrer, você não pode acontecer nada com você. E ninguém pode ficar sabendo disso, porque se aquele espião do Kawaki souber, a gente tá ferrado? Eles vão vir atrás de você e vão querer te matar. Ai, é verdade isso. Ai, que dor de cabeça. Tá, mas pega a tua carta aí pra pegar lá a minha de graça, tá? Ai, tudo bem então. Mas, meu Deus, então isso vai selar o Kawaki, eu não tô acreditando nisso, tio Sasuke. Sim, isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito feliz com isso, tá? Mas você consegue tirar aquele dele também ou não? Bom, eu vou tentar. Ah, senão vai ficar uma pedra gigante ali em cima. Pera. Shubaku Tensei. Ai, um eu consegui tirar. E o outro? Shubaku Tensei, libertar. Meu Deus, tio Sasuke, eu não sabia que você tinha tendo habilidade de selamento. Quer ver até eu estar um pouquinho maior também? O quê? Quer ver um pouquinho maior o Shubaku Tensei? Você consegue fazer maior ainda? Bem maior. Deixa eu ver. Shubaku Tensei. Meu Deus. Meu Deus. Tio Sasuke, eu não sabia dessas suas habilidades. Meu Deus do céu. Sim, é muito bom, né? Você sabe que eu já acendei uma besta de cauda dentro disso, né? É, eu fiquei sabendo que depois da guerra, alguém queria pegar todas as bestas de caudas, né? Ah, e você vai me julgar por causa disso, então? Não, não vou te julgar, mas você me dá certeza que isso vai prender o cauda aqui dentro? Vai. Prendeu a Kagui, então vai prender ele, né? Lógico que vai. Confia em mim. Ai, meu Deus. Pelo menos uma audiência boa. Ai, que legal. Boa, tio Sasuke. Então agora a gente só falta fazer uma armadilha pra ele, pra prender ele e selar ele, então. Sim, a gente tem que fazer alguma coisa muito chamativa. Tipo, a gente vai ter que usar talvez o Saruta e a Naomi. Ai, e eu descobri uma coisa também, tio Sasuke. O quê? Que dá pra gente combinar os dois chácaras da Naomi e do Saruta em uma pessoa só. Meu Deus. Eles tão meio que fazendo um exército disso, mas eles não vão entrar mais na vila, sabe por quê? Hã? Meu pai, ele meio que falou com alguns lias que vai fazer um justo selamento na vila. Eles não vão conseguir entrar aqui dentro. Ah, muito bem. Então agora é só a gente atacar e ganhar essa guerra de uma vez por todas e selar o Kawaki e ficar em paz de novo o nosso mundo shinobi, tá bom? Até que enfim, a gente vai ficar em paz. Tá, eu vou agora preparar esse negócio do casamento, que eu acho que eu tenho mais medo da Saruta que do Kawaki. Ah, tudo bem então. Eu vou treinar um pouquinho mais meu Shibaku Tensei, que eu tô meio enferjado nisso. Ah, isso aí. Treina mesmo. Shibaku Tensei. Meu Deus, o tio Sasuke vai conseguir selar o Kawaki. Isso vai ser muito bom. Meu Deus, olha a vila como ela tá novamente bonita. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Tá, agora é foco pra gente conseguir realmente selar o Kawaki naquele jute de selamento do tio Sasuke. Ai meu Deus, eu tô muito feliz.